Galerinha, você ainda não se inscreveu no canal? Ah, mas não é possível, rapaz! Se inscreve no canal, carambola! Se inscreve no canal, dá o like aí e ativa o sininho pra ser notificado toda vez que tivermos vídeos novos. E você também pode tornar-se um membro nas categorias Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade nas perguntas das lives pós-jogos e entrevistados. E na Gol de Ouro, além de tudo que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp With Me, junto comigo, é isso aí! Fala, galera! Não vou fazer um vídeo longo, não, porque eu tô na estrada aqui, indo pra São Paulo pra trabalhar no Jogo do Santos contra o Fluminense. Energia 97 FM transmite a 5h30, estádio 97. E a partir das 6h15, eu, o Cadu, o RG, transmitimos o jogo do Estúdio da Avenida Paulista Fluminense e Santos. O jogo começa às 7h, mas às 6h15 a gente já tá no ar na transmissão. Mas eu tô passando aqui pra dar uma notícia boa pro torcedor do Santos, né? Já era sabido e notório, mas agora tá oficializado. O volante Sandri teve o ligamento cruzado rompido no começo da temporada, tá se recuperando de intervenção cirúrgica, mas se Deus quiser, em outubro, já tá no gramado, alegrando o torcedor alvinegro com o seu grande futebol. Ele estendeu o seu contrato com o Santos. O contrato ia até julho de 2022, agora vai até maio de 2026. É isso aí! O garoto de 18 anos, que vestiu a camisa e parecia um veterano, estendeu o seu contrato com o Peixe. Sandri fica no Santos, pelo menos tem contrato. Fica, não sei, né? Mas o Santos pelo menos não vai ficar chupando o dedo, né? Se ele sair do Santos, o Santos vai ter direito aí, o seu percentual de direitos econômicos. Sandri tem contrato com o Santos, estendido até 31 de maio de 2026, tá bom? Galerinha, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante pra continuidade do nosso trabalho, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra ser notificado quando tiver vídeos novos. E se você quiser participar do grupo como membro, tem as categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta, tá bom? Sandri estendeu o contrato e dá uma moralzinha hoje da transmissão da Energia 97FM. Lembrando que terminando a minha participação na Energia 97FM, tem a live pós-jogo, tá? Live pós-jogo, tá marcada pra 21h15. Se Deus quiser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, estarei aqui falando. Tomara que com um bom resultado do peixe. Valeu, galera! Tive que ser breve porque eu tô aqui no trânsito, tá bom? Até mais tarde, valeu!